De Deus, nessa gravação desse vídeo, eu quero ensinar pra vocês como que adiciona a rádio Top Transbênsão aqui na tela principal do celular. Deixa eu ver aqui, eu tava conversando com a Elci, enfermeira, serva de Deus da Igreja Pentecostal de Oração, e vou explicar pra vocês como que baixa a rádio através do link, né? Você adquiriu o link da rádio, você clica nele, clicou no link, aí vai aparecer aqui, ela aqui se conectando, né? Pronto, aí eu vou apertar no play pra você ver ela tocando, né? Pra você ouvir. Pronto, já tá conectado aqui, só que aqui é só o link, né? Aí você vai nesses três pontinhos aqui em cima, e aqui embaixo, você pode olhar aqui embaixo, aqui no segundo de baixo aqui, você vai ver aqui, adicionar a tela inicial, aí instalar, tá vendo o nome instalar? Aí eu vou aqui clicar aqui no primeiro, instalar, e aqui tá perguntando se eu quero instalar, então vamos aqui, instalar. Pronto, tá instalando. Aí você dá um tempo, porque demora um pouquinho instalar, aí você minimiza aqui, ó, vou minimizar, e vou ver se já chegou. Aí, tá vendo, ó, por enquanto, já chegou já, ela aqui, ó, já tá instalada. Vou clicar pra ela abrir. Aí você acha ela na tela, você viu? Olha ela aqui já instalada. Então, ela já está instalada, tá vendo? É esse processo aí pra você ter a rádio na tela principal do seu celular. Fica aí esse tutorial pra você saber como que você passa do link pra o instalador pra você colocar na tela do seu celular. Tá bom? Fica aí essa dica importante e maravilhosa. Escuta aí, ó. Então, toda vez que você precisar, você vem aqui na tela principal, tá vendo? Aqui os aplicativos, tá tudo aqui, ó. Aí você vai passando, passando, passando. Quando você vê o ícone da rádio aqui, ó, aí você clica nele, abre, e você clica pra ouvir. Aí fica esse tutorial aí pra você aí. Que Deus abençoe.